Na época dos dinossauros, era comum que você avistasse animais imensos, como mamutes, um tiranossauro rex ou uma titanoboa. A titanoboa é uma cobra gigantesca que viveu nas florestas da América do Sul há cerca de 60 milhões de anos. E no vídeo de hoje falaremos um pouco mais sobre esse terrível monstro. A titanoboa, e qual que é a meta de like, diga o Black? Meta de like para a cobra mais desgraçada da história, vou botar 15 mil likes. Ô, 15 mil likes, eu confio. É que eu gosto dessa de boia. A titanoboa, ela não é mais de boia, só pra gente deixar claro. Não, 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 é porque senão vai vir biólogo até da casa do cara. Aliás, pra vocês que gostam de vídeo de biologia, vídeo de animais, realmente deixa bastante like pra gente saber se vocês estão interessados nesse tipo de vídeo. Porque a gente tá querendo trazer a minha mãe, porque ela é bióloga, e ela é pra apresentar alguns vídeos sobre animais. E aí vai ser um negócio mais legal. Ela vai trazer uns bichos de casa também. É, ela tem um dragão em casa, um boto rosa. A titanoboa é uma cobra que ela é muito, muito, muito grande mesmo, digo Black. Ela quando foi descoberta já tinha uma cobra muito grande, que também era uma cobra antiga, de muitos anos atrás. Que era a gigantescosóide. Como é o nome dela mesmo? Gigantops. Gigantops. Ela é tipo uma serpente do deserto, né? É uma serpente que, na época, ela habitava onde hoje em dia era o deserto do Saara. Isso. Que é onde ficou o Egito e a Jordânia, é isso? É. A gigantops, então, ela existia já, e a galera já tinha um medo dessa cobra do caramba. Porque, pô, 10 metros, e era fortuna. Pô, uma cobra de 10 metros, imagina 10 metros. Sabe o que é 10 metros? 10 metros é muita coisa. Provavelmente sua casa não tem 10 metros. Porque, tipo, a maioria das casas não tem 10 metros. Se você for ver assim, tá ligado? Assim, de extensão. Então, tipo, é um negócio muito grande, maior que uma casa. E essa cobra tinha mais de 10 metros e já assustava todo mundo. Até que eles descobriram depois, Titano Boa. Titano Boa foi descoberto um fóssil de 14,6 metros. É tipo se ela fosse uma gigantops, com a gigantops, com a edição, sabe quando eles fazem mais 4 latinhas de graça de cerveja? Fizeram isso, mas... Pai de 17, 9, 18. Mano, veio uma cobra muito maior, com mais ou menos 1 metro de diâmetro. É tipo isso. Não. Imagina assim, ó. Isso aqui, ó. A cobra é dessa grossura. Mano, é. Andando assim, ó. Deslizando assim, ó. Não. É aquele barulho de cobra que eu vou fazendo aqui, ó. 14 metros. Aí do lado vem aquele barulho assim, ó. Porque ela entra no mar. E entra na água. No mar não, mas ela entra na água. Porque ela era aqui da América do Sul. Ela morava num lugar que tinha muito rio. E ela também teve uma... Os caras lá dos Estados Unidos, que é tudo lá, você quer falar que teve lá também. Teve tiranossauro Rex lá no meio da Etiópia, tá ligado? Não, aqui teve uma vez. Passou. Na época tinha um negócio lá na feira. É, veio um tiranossauro Rex muito doido pra cá. A gente teve sim. A gente teve tudo. A gente é americano. É, eles falam que tem uma titanoboa lá no meio do território deles por um curto período de tempo. E tinha na América do Sul. E normalmente tinha onde tinha bastante jacaré e esse tipo de animal, que é parecido. Porque essa era, foi uma era de 10 milhões de anos, onde a titanoboa foi o maior animal da Terra por 10 milhões de anos, o maior predador. Coisa boa pra gente falar aqui, um negócio bom pra gente detalhar pra vocês terem uma ideia do tamanho desse animal. Era o maior animal do mundo. E você deve estar pensando, e os dinossauros, onde estavam? Os dinossauros já tinham morrido fazia um tempinho. Então essa já era uma era pós-morte dos dinossauros, que veio os cometas, fuzilou tudo, matou todo mundo que tinha pra matar. E o fato da titanoboa existir nessa época aí, que a gente tá colocando aí de 60 a 55, 50 milhões de anos atrás, o fato da titanoboa existir nessa época, mostra que o planeta naquela época era um planeta quente. Porque ela faz parte de um tipo de ser que só consegue viver se tiver muito calor. E ela só consegue desenvolver a ponto de crescer daquele tamanho se tiver muito calor mesmo. Então, tipo assim, era uma era quente, e um dos fatores que fez ela deixar de existir no planeta foi exatamente o frio. Quando o planeta começou a esfriar, que teve uma era mais fria, e agora a gente tá indo pro caminho da titanoboa de volta, daqui a pouco vai aparecer. Mano, não, qualquer dia sai do meio do... Abra a cabeça assim, ó, sete. Mano, em algum lugar tem um tocado um bicho desse, esse aí não dá mentira da cabeça. Em algum lugar tem dinossauro ainda. A galera fala, ah, achamos todas as ilhas. Nós sabe todo mundo, não sabe nada. Quem que andou todas as ilhas mesmo? Tu fala que foi, aí confia no outro ser humano. Eu não confio em ser humano. E ela viveu nessa época aí, a titanoboa, na época que tinha bastante calor e tal, e ela era realmente muito, muito forte. O que que ela fazia? Ela era parecida com a jibóia que você falou. Aham. E a surococu, a surococuqui, a jiriboca da pipopóia, e tal, né? A jararaca gaúcha, que é um ser que é isso aqui no Rio do Sul. Que é, eu nunca fui também, é do lado aqui, não tem nada a ver comigo. Se vocês odeiam gaúcho, eu odeio mesmo, não tem nada a ver. Mas tu me odeia esse gaúcho? Não, mano, tu não. Ah, tá aí. Porque tu já desotoxicou, né? E esse bicho, ele era muito, muito forte, só que ele não tinha veneno. Parecido com a jibóia, com a anaconda, que você falou antes. Ele não tinha veneno, porque ele não precisava. Tipo, Deus falou, pra que eu vou dar asa pra cobra? Não, não precisa. Ah, porque eu vou dar uma cobra super musculosa, parecendo a perna daquela mulher lá, gacendo barbosa. Que você é barbosa? Eu vou dar veneno pra ela pra quê ainda? Precisa disso? Não precisa. Aí ela ia lá e pegava os bichos assim, gigantescos, o tamanho da desgraça, tá ligado? Pegava todos os bichos, enrolava e, mano, esmagava, porque, mano, é puro músculo aquela desgraça. Não, mas essas cobras pequenas já fazem isso, e já te dá um negócio, imagina uma gigantesca. Essa é a maior cobra de todos os tempos. Então, tipo, imagina a maior cobra de todos os tempos fazendo isso. E ela tinha uns dentes que ela era afiadinha e fazia assim, ó. Ah, eles eram meio que côncavos pra trás. É, eles eram assim, ó. Então, o que que acontecia? Eles iam lá e... Ela matava, principalmente, aves, mamíferos, que daí, qualquer bichinho que tava por ali andando, né, que tivesse na beira de um rio, por exemplo. Peixes também, né? Serpentes menores, outras cobras, ou seja, ela não tinha amor em ninguém mesmo. E também, de vez em quando, ela via se estivesse dando bobeira, ia crocodilo, ia tartaruga, gigante. E na época, o crocodilo, todo mundo sabe, porque nessa época aqui, tudo era grande. É, porque também a galera tem que saber que tem a diferença, né, entre crocodilo e jacaré. O jacaré ainda é maior, né? É, o jacaré é um lagartinho do... Vai rar o crocodilo, porra... Ô, sério, não tem crocodilo que é 7 metros... Nossa, e naquela época tinha crocodilo que era do tamanho dessa titanoboa. Não, imagina... E ela ia lá e comia ele. Um jacaré de 12 metros e uma titano boa de 14,5. Ele vem, vamos. Vamos pau, vamos ver quem fecha. Aí ela enrola assim, crava as duas coisas no olho do jacaré assim por trás, crava na parte de baixo da boca dele, e atravessa e puxa assim a língua dele. Pô, enquanto o jacaré não tem nem quantos defendentes, tem o rabo e aquele giro mortal dele. É, ele mata ser humano que é bosta, mas... E pra vocês terem uma noção desse aperto, a força desse... Desse abraço que ela dá, ela conseguiria, por exemplo, destruir todo um ônibus. Se ela enrolasse num ônibus, ela destruiria o ônibus e fazia uma sucata. Hoje em dia podia estar conseguindo emprego aí no Brasil já. Bom, e se você ficou assim, caralho, como que eu faço pra ver essa titanoboa, já que ela não existe mais porque esfriou e veio outros bichos e tudo mais, como que eu faço pra ver isso daí? Você pode ir no Bean Life Science Museum. Ele fica onde? E foi feito por cientistas que eram afiliados da Universidade Brigham Young, que é de Utah. Eles fizeram uma réplica, até na réplica a titanoboa tá comendo um jacaré na réplica que foi feita. A cabeça dela parece um negocinho, porque sempre a gente acha que a cobra tem aquela elegância de ser fina. Agora imagina uma cobra que é tipo um cano de esgoto, não tem elegância. E ela não tinha... Ela não tinha muita desvoltura, tá ligado? Ela era uma cobra muito poderosa, mas ela não era tão rápida assim. Ela era mais rápida hoje. Na água. Então tinha muita gente que se ferrava ali, boto rosa, que tava passando, besta. Não tinha, mano. Se tu desse qualquer... Mano, tartaruga, mano. Esse jacaré. Nossa, mas... Jacaré tava morrendo, mano. Que época era essa? Os animadinhos falaram, p***, pior gestão que teve. Esses últimos 10 milhões de anos aí tá sendo f***. Porque os bichos deviam viver pra caramba, entendeu? Acabou. P***. Na época aí que era... Os dinossauros tavam tocando, tava fácil viver. Era só esconder embaixo da água. Agora veio uma cobra. E até tem gente que queria saber como seria o encontro da Titanoboa com os dinossauros. Que daí imagina a Titanoboa que veio depois do dinossauro com o dinossauro um contra o outro. Tipo, não tirar o Nossauro Rex com a Titanoboa. Quem tu acha que vem? P***, mas você fala porque o Titanoboa Rex é tipo o rei dos dinossauros e ela seria o rei dos outros dinossauros. Sim, o dinossauro depois do dinossauro. Então é agora... Pro Evolution, né? Não, eu acho que se o Rex só pisasse na cabeça dela, ela ia morrer. Mano, é... Mano, a cabeça dela é assim, né? Aham. A pata dele era o tamanho dessa sala aqui, ó. O pior que ele ia estraçalhar com a cobra, ia fazer sushi com a cobra. Mano, o bicho... Era muito grande, mano. Não tinha como. Qual que é o tamanho? Sabe qual que é o tamanho dele em altura, assim, em andares, será? Se vocês querem descobrir junto com a gente, porque a gente não sabe, a gente pode fazer um outro vídeo aqui sobre biologia. Então deixa o like aí. Sobre o Titanoboa Rex. Sobre o Titanoboa Alex. Isso. O Titanoboa Alex, a gente conhece. O Titanoboa Alex. Falou, é nóis, até a próxima. Tchau, tchau.